E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Estamos aqui no Dama 4, Rio Preto. Viemos dar uma olhada no estado que está a obra aqui, pessoal. Essa obra atrás de mim aqui vai ser a nova obra do canal Azulejista, que a gente vai gravar nossos vídeos e também novas vídeo-aulas. Essa obra também, pessoal, é uma parceria com Augusto Pisos. Como vocês já sabem, Augusto Pisos é uma parceria forte que a gente tem aqui na cidade de Rio Preto. A equipe do Azulejista e Augusto Pisos tem uma parceria sólida, forte, o pessoal sempre indica a gente, porque eles gostam de qualidade na mão de obra. Os clientes também exigentes. Indicou a gente aqui e a gente vai fazer essa obra aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Essa obra aqui. Aqui vai um painel, painel de porcelanato. E o restante da casa, pessoal, vou mostrar para vocês lá dentro, beleza? Vamos entrar na obra aqui, ó. Aqui, aquele painel que eu falei, vai um porcelanato. Aqui de fora a fora, nesse painel, né? Aqui, todo o piso da casa, ele vai ser uma coisa só. Piso da garagem, piso interno. Aqui é sala. Aqui é lavabo. Aqui é sessão de escritórios. Aqui tem um escritório. Dois escritórios. Aqui é um casal. Cada um tem seu escritório. Os clientes aí. Aqui, toda a área de sala, pessoal. Área de sala. Janelas grandes. Ó, contra a marca lá. Vai ser escritório agora. Sala bem grande. Aqui a gente vai ter a área gourmet. Aqui vai ter um balcão. Aqui é a área gourmet. Aqui vai ser a área de rosqueira. Aqui vai ter um balcão. E esse vão aberto que vocês estão vendo aqui já é a cozinha. A cozinha vai ser parcialmente integrada com a área de rosqueira. Então aqui tudo revestimento. Vai revestir todas essas paredes aqui. Aqui a gente vai fazer a quina de 45 graus. Aqui vai fazer a quina de 45 graus. Entrando aqui lavanderias. Aqui uma dispensa. Aqui a lavanderia. Tudo revestido. Já está preparado para revestimento. Também. Só falta pôr dos contramarcos. Essa semana já vão começar a regularização. A gente está no contrapiso aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a área dos banheiros lá. Ali vai ser a piscina. Vestiário. O pessoal está rebocando ali também. Ó, garoto. Aqui. Esse aqui é o mestre de obra. Esse aqui é o mestre. Aí, pessoal. Aqui dentro dos quartos eles já estão colocando os contramarcos. Já para ficar na altura do nosso contrapiso. A galera já está ali nivelando o contramarco. Já vai ficar na altura. Os banheiros aqui já estão com o encanamento. Já estão começando a finalizar os encanamentos. Já para a gente começar a entrar aqui. E chegar ao aço. Vamos lá falar com o encanador. O encanador está ali. Já está começando a fazer o negócio. Pegar forma. São todas as áreas de quartos aqui. E esse aqui vai ser o banheiro e a suíte, pessoal. Nosso amigo encanador já está ali, ó. Já está chegando o aço. Deixando pronto para a gente, ó. Tudo certinho. Nivelado. Ele vai terminar aí para a gente. As paredes já estão prontas para receber o revestimento. Só falta o contrapiso. Contramarco. Terminar os encanamentos. Provavelmente daqui a uma semana ou duas nós já estamos chegando aí. Na obra. Mas é uma obra grande. Área externa também toda para fazer em piso. Tá? E tudo isso aí a gente vai passando para vocês aí. Dia a dia. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando aqui. Reunião aqui com o Edinho, construtor. Fechou? Finalizando os últimos detalhes. Instalação de contramarco. Massa de regularização. Estamos deixando tudo esquematizado para começar, pessoal. Provavelmente dia 13. Semana que vem a gente volta aqui. Tirar mais algumas dúvidas da galera aí. Já para a gente já mandar descer o piso. Colocar. Vai colocar o piso aqui na área de churrasqueira. Deixar aqui. Daqui a gente espalha o piso na casa toda. E vai finalizando. A partir da semana que vem. Mais vídeos dessa casa aqui. Nova obra do canal Zulegista. A gente vai gravar vídeos para o canal. E aqui vai ter passo a passo do curso também. O Zulegista. Se você quer aprender tudo de acabamento. Entra lá. Se inscreve no melhor curso de Zulegista da internet. Beleza? Mais uma vez curta. Compartilhe os vídeos. Deixe seus comentários. Novos comentários para o nome da Madeira. Valeu, galera. Um abraço. Fui.